E a outra vai embaixo. Eu tenho que botar o plástico. E botar uma aqui para a entrada. E outra aqui. É. Parte para o abraço. Vou comprar tempo. Aí vou precisar de mais duas. Uma para cá. E outra ali. Isso. Aí pode ser mais fina. É. É. E uma aqui. Mais quatro. Só quatro. Vamos ver se eu consigo uma grande dessa. Só quatro. Aí pessoal. Construí abrigo. É isso aí. Enquanto o seu Roberto está lá terminando. De fazer uma tarefa. Eu vim aqui. Buscar outra madeira. Para a gente terminar lá. Eu estou meio cabreiro aqui. Só que parece ser uma trilha. Muito bem aberta. E aí fazer abrigo numa trilha. Não é muito legal. Não dá nem para ver. O Roberto está aí no meio do mato. Mantando abrigo. A trilha passa ali em cima. Não sei se deu para mostrar. Vamos continuar. Aí pessoal. Como é que está ficando. Está dando para mostrar direitinho. Como é que a gente está fazendo. 100% do tempo. Porque filmar e trabalhar não dá. Mas está saindo. Quem é membro do canal. Já viu o abrigo pronto. Só te digo isso. Então. Mais um motivo para você ser membro. Aqui do canal. Esse aqui já prendeu? Já. Beleza. Depois ela vai firme. Se fica mais 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 firme. Se não precisa não. Se não está firme. Se não está firme. Se fica mais firme. Então. Vou pegar uma aqui. É. Agora é só. Vou agressar uma vez. E. A gente poderia amarrar aqui. É. Fazer uma coisa melhor. Vai dar mais uma aqui. E outra lá. E outra lá. E outra lá. Depois eu tô pensando aqui em vim com uma pá, mas depois acertar aqui, ó, o terreno. Eu vou trazer uma enxada, uma enxadinha aqui. Eu tenho uma enxada aqui. Eu vou trazer. Só não cortar, não. É, tem que aceitar. Esse no meio. Esse no meio. Tá ficando melhor do que esperado. Eu vou dar uma passada ali por cima na trilha. Só quem vem daqui assim, se olhar, bem olhado, que vem a gente aqui. Se não. Não, não sei o que vai, tem que ser diferente. É, até que vai ter um crédito, cara. Esse pode tomar uma moto também. Só que não pode tomar. Só porque... Não, no crédito. Só que esse lugar que faz foco. Vai ser. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois a gente marca. É. Porque a prega é muito grosso. É. Tá bom. É. Aí depois eu boto uma madeirazinha. Quando a gente voltar eu vou melhor. É. Isso aí é só pra... É. Só pra... Aproveitando esse gancho, entendeu? É. Acrescenta aqui, entendeu? É. Pega uma madeira aqui. Só pra ficar mais firme. Pega uma madeira aqui. Pega uma madeira aqui. Pega uma madeira aqui. Pega uma madeira. Agora é só mais grosso. Pega uma madeira aqui. Não, não. 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 Não, não. 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 Eu fui mesmo pra conhecer a área, né? Onde a gente trouxe. Aí já pego. Aí eu acrescento. Deixa eu pegar uma madeira aqui. É só pra... Eu fui pra conhecer a área. Onde a gente trouxe. Aí é pouco serente. Aí eu acrescento. Pega uma madeira. Pega uma madeira aqui. O que eu acho que é tudo. Pega uma madeira aqui. Pega uma madeira. O serviço não para. Pega uma madeira. É, pessoal, aos pouquinhos está saindo aí a base. Depois a gente vai acertar isso aqui, o esqueleto de... A princípio, né? Então, vamos lá. Esse é o Roberto fazendo a marra aqui, para ficar bem firme mesmo. E aí, pessoal, primeiro dia de trabalho. Deixa eu mostrar aqui de longe para vocês darem uma olhadinha. Então, essa base está oficialmente pronta. Tem que fazer uns ajustes, claro. É, dar uma ajeitada, uma coisa ou outra e tal. Mas a estrutura para a gente colocar uma lona já está pronta. E aí, os nossos planos aqui, próxima vez que a gente voltar, é estar fazendo uma mesinha do mato ali, ou por aqui assim, né? E aqui, onde está o meu tripé, eu vou fazer um buraco aqui, para encaixar certinho uma grelha, vai ser o nosso fogão. E aí, já dá para passar um dia aqui, ficar de boa. É perto de casa também. A gente não vai ter aquela preocupação de ter que sair cedo, para voltar cedo. Não, aqui a gente pode vir tranquilo. E aí, é isso aí. Depois a gente vai estar ajeitando isso aqui. De repente, eu vou fazer um ganchinho aqui, ó. Para estar pendurando uma lanterna. Nesse caso, a gente faça uma pernoite, alguma coisa assim. Vou trazer uma serra também para acertar aqui. Para a gente botar a lona, sem ter perigo de rasgar, né? E o lugar aqui é bem agradável. Tem muito passarinho. Tem uma abelha chata enchendo o saco aqui. Bate bastante sol. Bate sol. Então, é tranquilo, de boa, para a gente passar um tempinho aqui. E lembrando, quem é membro do canal já viu essa base pronta. Porque eu estou soltando uns vídeos exclusivos lá, hein? Então, seja membro aqui do canal, que você já vai estar recebendo alguns conteúdos exclusivos aí. Seu aberto fez uma score ali. Porque o terreno aqui, ele é acidentado, né? Então, isso aí também está nos planos da gente acertar aqui o terreno. Deixar ali plano. Para estar fazendo as nossas atividades aí. Aqui, pessoal, a gente reforçou aqui, ó. No meio. Vai ter mais um aqui, reforçando. Para ficar mais firme ainda. Olha só o Roberto ali, trazendo. Então, pessoal, é isso aí. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele joinha se você gostou. Deixa um comentário bem legal aí, o que achou da nossa base. Compartilhe esse vídeo com seu amigo mateiro. Que gosta dessas atividades e tal. Sai do sofá. Vem para o mato. Que a gente se vê na próxima aventura. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto